Não, 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 eu tô com medo. Olha, olha, assiste o vídeo. Ah, vocês querem que eu assisto isso? Calma. Ah, olha, olha. Ai, não. Eu não consigo. Assiste, assiste. Não. Ai, que nojo. Olha agora, olha agora. Olha lá, agora. Ai, que nojo. Ai, não quero mais. Mas não vou. Não conto a valia.